Veja esse caso de violência doméstica que vem de Araçuaí, no vale do Jequitionha. Uma mulher que era agredida fisicamente por quase 10 anos, foi parar em um hospital da cidade. Entre as humilhações, surra de enxada e furada com pregos. A vítima tomou coragem e resolveu denunciar o agressor. A polícia civil prendeu um homem como suspeito. A vítima foi atendida em um hospital de Araçuaí. Maria Emília Luiz Ferreira, de 48 anos, chegou à unidade com um grave ferimento na cabeça. O suspeito, segundo a polícia militar, é o marido dela. O casal mora na comunidade da Barriguda, na zona rural de Araçuaí. Um relacionamento conturbado de muitos anos de agressões físicas e psicológicas. Numa delas, a mulher estava grávida do filho que hoje tem 8 anos. E por pouco ela perdeu a criança. Segundo a vítima, não é a primeira vez que as agressões acontecem. O suspeito de 52 anos tem usado até enxada para agredir a mulher. As últimas agressões, eu me agredi de enxada, eu já me defendi, eu já me defendi até com teia. Dei uma telhada na cabeça dele para ver se ele me gravava, se não poderia me matar. A vítima não denunciou antes com medo de ficar sem apoio para ela e para o filho. Aparentemente tensa ela, conta ter reagido algumas vezes para se proteger. Uma delas foi furada com um prego. Entre as motivações, ciúmes. Quase vazou aqui, ó. Quase vazou. E um prelito desse tamanho? Na delegacia, o suspeito e a vítima deram informações desencontradas sobre o relacionamento deles. O suspeito diz que a mulher teria um caso com o vizinho. E a mulher diz que é vítima, justamente, de calúnia. E por essa razão, já chegou até mesmo agredir o companheiro como forma de evitar ser espancada por ele. Resolvi denunciar, porque essa última vez agora, ele, duas semanas e meia atrás, ele vem falando direto, direto, eu vou matar vocês, eu vou te matar. E sempre falando que eu sou uma prostituta do meu vizinho, que não tem nada a ver uma coisa com outra, nem sequer uma palavra errada do meu. E, está claro, uma tentativa de feminicídio, no depoimento da vítima, ela disse, antes mesmo do autor atingi-la, falou que iria matá-la. E essas ameaças de tirar a vida dela já tem ocorrido já há duas semanas. Logo quando ocorreu o crime, nós da polícia já tomamos ciência e já fomos à procura do autor. De imediato, não conseguimos achar porque ele fugiu, mas, diante da gravidade do crime, nós já deixamos investigadores de campanha no meio do mato, esperando ele voltar para casa. Fizemos algumas diligências no centro de Araçuaí e, de imediato, não conseguimos encontrá-lo. Hoje, por volta das 12 horas, conseguimos encontrá-lo no mercado municipal de Araçuaí, fazendo uso de bebida alcoólica. Então, como já estávamos em perseguição, foi configurado ali o flagrante, obtemos êxito em prendê-lo.